Já estamos de volta e vamos até a cidade de Sigefredo Pacheco, que fica localizada a 160 quilômetros de Terezina. A cidade está em festa pelo aniversário de 32 anos de emancipação política. O nosso repórter Joel Rodrigues esteve lá acompanhando um pouco dos festejos e a gente confere agora. Um dia em especial em Sigefredo Pacheco, cidade localizada a cerca de 150 quilômetros de Terezina. O município, com mais de 9.400 habitantes, está celebrando seus 32 anos de emancipação política. Logo pela manhã, uma série de ações e inaugurações. No domingo, retomamos essa programação, que começou às 8 horas da manhã, com o café da manhã, e em seguida a entrega de 14 mil metros de asfalto e uma patrulha mecanizada, um trator, através da SAF, deputado Lima, o asfalto pelo deputado Georgiano, deputado Júlio César. E tivemos também autorização para a construção de mais 22 mil metros de asfalto, mais 15 mil metros de calçamento, que vai beneficiar várias ruas e vários bairros aqui do município. A cidade cresceu muito nos 32 anos, especialmente nos últimos 12 anos. Ela é um crescimento tanto na infraestrutura, na educação, investimento no esporte, investimento na saúde, na educação. Então, Sigefredo, hoje, de fato, nós temos que comemorar. Durante a tarde, o destaque foi para a final da Copa da Cidade. Os times Fênix e Estrela entraram em campo, atraindo a atenção dos moradores e visitantes, no estádio Mangueirão. O futebol faz parte do coração, das veias do Sigefredoense. Está aqui a comprovação disso, através de um público maciço que acompanha todas as nossas competições. As torcidas arriscaram o placar. 2x1, 2x1 está brilhante demais para nós. Os times são ótimos, mas eu estou torcendo pelo estelho, 1x0. Pelo jeito aí, se der, 1x0 para nós, infelizmente. Eu espero que o Fênix ganhe. Nem que seja de 1x0, ele ganhando para mim está bom. Infelizmente, ninguém acertou. Ao fim do segundo tempo, o jogo ainda estava 0x0 e as equipes precisaram ir aos pênaltis. A disputa foi acirrada, mas o time Estrela se deu bem e levou para casa 6 mil reais. A noite foi de muita festa na Praça Principal. Um grande bingo com quase 300 premiações. Porém, as maiores expectativas eram pelas atrações musicais. Nós estamos aqui no festejo, o aniversário da cidade é igual ao festejo, está todo mundo na paz, está todo mundo tranquilo. Vai ser uma noite tranquila para nós brincar, né? Léo Magalhães, uma das atrações mais aguardadas hoje. Léo, boa noite para você. Como é voltar ao Piauí e principalmente nesses 32 anos aqui de Sigefredo Pacheco? Para mim é uma alegria muito grande estar sempre aqui no Piauí. Tenho uma história muito bonita com o Piauí, adoro estar sempre por aqui. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje para comemorar 32 anos de Sigefredo, essa cidade maravilhosa, comemorar os 32 anos, cantar para o nosso público. A gente está bem pertinho da capital, né? Então tem muita gente de Teresina, muita gente de Campo Maior, toda a região marcando presença aqui hoje. Então é uma alegria muito boa, muito grande estar aqui. Para fechar a noite, Flaguinho Moral subiu no palco e colocou todo mundo para dançar com muito piseiro. Olha só, festa boa, muita atração, estava bastante movimentado. Eu sei que tantas pessoas que moram por lá, como pessoas que moram em regiões próximas.